A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, então temos três sons Vamos fazer... Você conhece um jogador de futebol de Portugal? Cristiano Ronaldo? Não, não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há muitos jogadores que eu não conheço Mas ele diz isso CIDADE NO BRASIL É energia Pode dizer sim Sim Então quando eu te perguntar Você está muito motivado Você está pronto? Sim Sim É muito feliz de ouvir Ok Na segunda Há todos A CIDADE NO BRASIL Fėm Há muitos jogadores que está mais A CIDADE NO BRASIL Um aaah Errr ор 20 40 Tchau, tchau. Tchau, tchau.